Música E olha só, a semana do dia das crianças foi bem comemorada aqui em Garai Nós estamos no distrito de Garai, eu vim aqui, tem uma sala de cinema super bacana que está sendo reinaugurada, na verdade Ela já existia agora com telão, funcionando, criançada Tem uma criançada assistindo um filme, deu vontade de ficar lá sentando também Tem ar-condicionado, tudo bacana Nossa, achei o máximo! Você é professora dessa turma? Sou professora da turma do Maternal 2B Nós estamos aqui em quatro turmas Nós estamos com Maternal 1B, Maternal 2B, Jardim 1 e Jardim 2 do período da tarde Eles estão tão quietinhos, né, assistindo filme? Sim, eles estão gostando bastante Qual que você acha a importância de ter uma sala de cinema aqui para o distrito A criançada podendo participar? É gostoso, porque o filme em si, ele é bem lúdico, né, para as crianças As crianças gostam Só o fato de sair da escola, vir, fazer uma caminhada De chegar aqui e encontrar esse telão gigantesco, né É, pipoca Pipoca, que nós trouxemos da escola As merendeiras prepararam para nós com carinho, né Então, a gente acredita que é bem lúdico, prazeroso e bem gostoso para eles Muito bacana! E é bem aqui onde tem o centro, a sala do centro da terceira idade Olha lá, os homens jogando Outros assistindo televisão Realmente, cheguei aqui na praça, tinha gente jogando também Achei bacana esse ambiente bem suave, lúdico de Garaí, bacana, né Sim, bem gostoso, o pessoal aproveita bastante, né Tá bom Quem está exibindo o filme aqui, olha É o Ivan, né O Ivan, deve ser uma delícia Bom, eu cresci no cinema Meu pai exibia filme em Larceburgo Era o Cine São João Agora em Garaí, falta a gente pôr um nome na sala de cinema, né Como é que é passar filme, esse mundo encantado da Sétima Arte? Para mim é um prazer imenso Quando a prefeita fez esse convite para mim Nossa, eu não pensei duas vezes, né A gente já fez um trabalho com criança Aí essa área de filmes ainda é a minha área Eu gosto demais Onde que tem som, onde que tem imagens Eu sou apaixonado por isso E quando ela fez esse convite, eu não pensei duas vezes Agora, Ivan, essa sala, vocês estão exibindo filme só para crianças ou não? Para outras? Não, por ser Semana das Crianças, a gente está exibindo para as escolas, né Durante a semana teve aqui a Escola João de Moura Guimarães Hoje a gente está com a Emeb Maria Belão Zanetti E prossegue Sábado a gente já abre para a população, né E vamos atingir todas as áreas, todas as idades, né Todos sábados, 18 horas, a gente tem cinema aqui E a gente está vendo um horário agora durante a semana também Para passar para o pessoal que trabalha, né Pessoal que trabalha também, a gente tem perguntado para mim se vai ter filme para eles Vai ter, viu gente Vai ter filme para todo mundo, para todas as idades Prazer, parabéns, sucesso Obrigado, Cida, obrigado Olha quem me trouxe aqui foi o Fábio, né O Fábio tem o maior orgulho de tudo o que acontece aqui em Garay Bom, em tudo Vamos lá, Cida, vamos registrar a Semana das Crianças Mas deu o que fazer para tirar ele da sala, viu gente Porque ele queria ficar assistindo O cinema, o filme é uma coisa que envolve muita gente, né Fábio? Verdade, é cativante E agora, desde 2015, a comunidade aqui de Garay tem a oportunidade de ter um cinema aqui no distrito É o primeiro cinema aqui de Garay E bacana com o ar-condicionado, tudo chique, hein Como que foi? Foi uma ideia aqui do pessoal que pediu, a prefeita aqui quis trazer, como que foi? É, a prefeita Maria Edna, ela assinou em 2014 um convênio com a Secretaria de Estado da Cultura, né Ganhando para o município de Mococa um kit de cinema E daí ela pensando, juntamente com o Departamento de Cultura Definiu o que colocaria aqui no distrito de Garay essa sala de cinema Então ela veio, inaugurou a sala de cinema Inicialmente a sala, ela era dividida junto com o centro comunitário aqui da terceira idade E agora disponibilizou uma sala específica só para o cinema Daí teve a reforma da sala, colocou o ar-condicionado Então hoje realmente tem uma sala de cinema aqui no distrito de Garay Um espaço que é um mundo encantado A criançada nem me atreve a querer entrevistar porque elas estão lá todas com os olhos fixos na telona Esse é o mundo, e é legal que a gente encerra a Semana da Criança aqui em Garay Que também está encerrando a Semana da Criança com uma bela de mação da prefeitura, né É verdade, a prefeitura, através da prefeita Maria Edna, realizou diversas atividades com as crianças Especificamente com as crianças nas escolas municipais E aqui em Garay essa comemoração durante a semana toda Reinaugurando a sala de cinema E oferecendo aí os amantes da sétima arte também aqui para Garay Eu também amei, sempre amei cinema Cinema é tudo, além de tudo educativo, acho que é por isso que ela pensa Professora é muito educativa E eu tirei da sala, olha que pecado Arranquei da sala Alice, né Alice? Alice do País das Maravilhas, está encantada com o cinema Quantos anos, aninhos você tem? Cinco Cinco? Está curtindo o filme? Estou E a sala de cinema, o que você achou? Muito legal Muito legal, né? Você quer ver sempre assistir filme? Uhum E nesse filme, o que você está gostando? Qual o animal que você está mais gostando? O de lacinho O de lacinho? E o que você está mais gostando? Do filme, da pipoca, do quê? Do passeio? Ou de tudo? Eu estou gostando da pipoca e de tudo Ah, que linda aí É assim que a gente vai formando as crianças É dando aula, saindo com a comunidade Apresentando a arte, o cinema, não é isso, linda? Isso Eu assisto a tenda da cinema Eu vejo a tenda da cinema Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor Tudo Eu vejo Eu vejo a sombra Obrigado.